mas está muito bom carro cara falar que está top como testar que uma pista como foi feita né pra pra isso mesmo competitivo entre podemos assim dizer talvez é que o turbo tem que deixar em 100 por conta daquelas curvas de baixa ó acho que de noite dá pra brincar eu vou fazer jogar tipo fazem cinco minutos aqui de noite e depois eu faço mais um pouco o resto de vamos lá é sair aqui assim batemos com ele vamos lá o carro não espalhou primeira volta mal se a segunda vai melhor o carro está jogando demais nessa transição velho sei lá eu tenho que mudar alguma coisa por conta dessa transição está estranha vamos mais uma três voltinhas eu vou dar uma assistida no replay para ver como é que está a bruno barzei cara dele com para choque na parede eu vou vim pela direita mesmo eu acho que ele está faltando eu usar o freio de mão eu vou tentar usar o freio de mão na transição acho que está faltando isso acho que está faltando isso ó é essa não foi tão ruim mas não foi uma volta perfeita né então agora vou colocar de dia né ideal conditions para ver qual que é a diferença né vamos colocar de dia agora vou reduzir um pouco a gasolina do carro eu vou também eu acho que eu vou aumentar a expressão a pressão do pneu também o carro dá uma jogada mais eu vou colocar o traseiro em 35 tá vou deixar 35 gasolina 10 o turbo 90 o turbo 90 e aqui o câmbio eu vou diminuir o traseiro eu vou colocar 1.2 de câmbio traseiro e toy eu vou deixar 20 20 20 tá igual para tudo vamos ver como é que vai ficar isso daí ó fora de dia diferenciado vamos lá aquele esqueminha pela direita a linha o carro só vamos sem ser centro seu pneu mesmo só vamos lançou de um lado chão estranhamente o carro espalhou pelo fato da pista está mais quente porque não está à noite né então tá tendo bem mais mas não foi tão grande a primeira volta e um pneu frio ainda fazer uma volta dessas valeu e get tour manjou muito na pista só faltou deixar vazado alguns cantos da pista né para poder andar mais livremente de resto tá bom o top demais espalhei demais mas vamos tamanho ainda pegou aqui no muro o muro das árvores dentro jogou para fora bom boa volta agora ninguém viu nada espalhou demais carrito eu acho que invalidei essa volta essa leve impressão já a primeira zona externa assim é e 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 para salvar né a salvar uma foto podia ser bom para tornar lá com ela raspada maneira ali que é o último independente é tal ou não eu fiz a transição um pouco cedo mas eu acho que deu bom bom mas então é isso espero que tenham gostado e foi um drift de futebol básico tá não foi nada muito incrível porém deu para fazer umas brincadeirinhas né não era eu não treinei antes de gravar né que eu deveria ter feito para sair mais bonitinho mas é isso daí próximos vídeos provavelmente vai ter aí mega space londrina é estacionamento do tokyo drift várias coisas e com esse carro que eu vou fazer um videozinho eu vou também vou ajustar a suspensão eu vi ali que na hora que eu tirei a cambagem traseira ali e reduzir o toy que aquele que o dia que eu testei eu estava sentindo um carro uma transição muito pouco agressiva eu aumentei para ele mais agressivo que hoje estava eu estava sentindo muito agressivo abaixei na transição ele ficou mais tranquilo ali na nossa última volta viu que deu para fazer bem tranquilo a última volta mas o que falta é um pouco mais de treino para ficar uma volta bem bonita mas assim que for treinando vou gravando mais vídeo aqui vamos fazer um vamos personalizando o carro quem sabe colocar mais uns cavalinhos aí para ficar a nível aí a nível de competições né profissionais o carro e treinando aí para melhorar fala aí se o carro tá maneiro discutiu se tiver alguma ideia de setup aí que possa melhorar o drift tipo é que eu não sou muito fã do drift agressivo que nem quando eu tava tentando fazer com o drift agressivo aquela transição que vai rápida assim ela já joga eu tava geralmente rodando com o carro aí quando eu mudei para uma transição mais lenta que eu coloquei a traseira um pouco mais firme o carro eu já consegui segurar mais fácil ele na transição foi bem mais fácil ali então comentei não esquece deixar se eu gostei se inscreve no canal canal novo e precisamos bater a meta de ser inscrito porque meu último foi excluído aí como eu disse no vídeo passado que foi o terceiro vídeo do canal foi o terceiro foi o terceiro é esse não pega foi o segundo foi segundo foi segundo esse é o terceiro cara que eu a mente tá lá mas então é isso espero que gostaram valeu falou e até a próxima semana que vai ter vídeo aí de eu não sei se estou corta para ficar muito repetitivo trazer outro jogo mas eu vou ver que eu trago aí vamos ver mas é automobilismo aqui ou alguma coisa simulação beleza valeu falou e fui ooooh